Música Aí pessoal, outra raridade nós encontramos aqui Aqui na cidade de Martins A 703 metros de altura Essa árvore aqui bem diferente Os frutos dão encaixos Eu não conhecia Conhecendo agora Trata-se do Biri-Biri Muita gente também chama de Bilingui 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 É uma fruta Da família também das carambolas Muito conhecida também Como limão de caiena Limão de caiena porque Os frutos são bastante ácidos Não é muito indicado para se consumir em natura É usado em molhos, em compotas É usado como tempero também Moquecas De peixe E até em sucos Dizem que é muito bom o suco Vamos experimentar aqui um pouquinho do Biri-Biri Bilimbi Ou limão de caiena Muito ácido mesmo Que na região também é conhecido como Limão do Pará Olha aí Limão do Pará Aí na realidade Se trata Se trata Do Biri-Biri Ou Bilimbi Fruta Tem sua origem No sudeste asiático Que entrou aqui no Brasil Outra vez E caiena Olha aí Não é gostoso É bastante ácido É uma fruta que chega É uma planta Chega a atingir até De 5 a 7 metros de altura E ela dá em regiões De clima ameno Né Que nessa região aqui Que chega a atingir 25 graus centígrados É ideal para essa planta aqui Não existe hoje no Brasil Cultivos comerciais dessa planta Ela é geralmente usada Em fundo de quintais Porque não é muito consumida Não é muito procurada Comercialmente Né Ela produz o ano inteiro Olha aí Sempre produzindo Sempre florando E frutificando o ano inteiro Não para Né Muito ácido Gostaram aí Do biribiri Do bilingui Limão do Pará Limão de caiena Valeu Tchau Tchau Tá bom Tchau 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 Obrigado.